olá gente boa do meu agrado do canal museu do agricultor estou aqui hoje para fazer uma reflexão sobre agricultura principalmente a agricultura orgânica ou agroecológica né eu tô aqui minha gente aqui de frente o museu do agricultor e hoje eu passei o dia aqui no meu sítio e logo cedo a gente foi catar feijão aqui o resultado feijão verde esse aqui é o verde que tem mais tem um seco que eu guardei ali olha outro produto aqui que o nordestino gosta adora que a fava essa fava aqui é uma semente de fava a gente chama fava gorda fava grande ou fava rajada né ela aqui é um pouco misturada mas essa fava rajada é uma fava que eu ganhei uma semente de uma parente minha e plantei esse ano olha a fava como é linda minha gente tá vendo enorme ela aqui vai dar uma favada boa e também eu quero aqui mostrar a vocês a produção do meu pezinho de tomate cereja esse pé até agora 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 aí me lembrei de fazer esse vídeo porque eu sempre falo nesse pé de tomate cereja que na verdade nem fui eu que plantei quem plantou esse pé de tomate cereja na verdade fosse passarinho e aqui eu divido o lucro né a produção com eles agora agora tem um passarinho comendo aqui ó você viu que tem algumas aqui ó que é eles que comem mas é justo né porque foi eles que plantaram isso aqui é só um pé viu minha gente eu acabei de catar essa parte aqui ó você não tá vendo mais amadurinha desse lado porque eu acabei de catar só deixar as verdes né aí vou passar aqui para o outro lado para mostrar a vocês o quanto a natureza é bela sabe e é sabe né aqui nem foi preciso eu plantar para colher eu sempre gosto de usar essa expressão né planta quem planta colhe aqui ó passarinho aí tem gente que fica muito bravo porque o passarinho como caramba mas se foi ele que plantou nada mais justo né e aqui eu ainda roubo dele né ele plantou nosso senhor agora né que graças a deus esse ano tem tá bom de chuva e eu vou aqui e carrego minhas tomatinhas ó moinha ali ó roubala já outras ali madurinha outras e desse pé né veja só como passarinho trabalha outra caixinha que legal ó e eu já tirei muito tomate cereja aqui já deu os outros toda vez que vem gente aqui eu dou manto catar agradar minhas visitas né aí veja só vocês desse pezinho ó as crias desse mesmo pé que planta quem plantar o passarinho eu não plantei um aqui ó isso é a cria daquele pé ali ó aqui no terreno do museu eu só apenas tirei o mato limpei o mato eu deixei ela se espalhar por aqui olha aquele caixa ali minha gente como tá maravilhoso e grande viu essa tomata ela é pequena mas olha cada tomatona isso aqui minha gente sem não faço nenhum tipo de adubação nem orgânica nem adubação orgânica eu não fiz aqui nasceu aí e tá se criando e a natureza tá tá se encaminhando né e eu apenas tenho trabalho de pegar minha vasilhinha e vim catar quando tem tempo então é isso aí minha gente só para finalizar esse vídeo mostrando que por isso que eu sou fã da agricultura nasci me criei na agricultura andei tive oportunidades de fazer outras coisas mas antes preferir voltar para a agricultura porque onde eu gosto me deu bem por essas coisas pelo que a natureza nos dá e pelo que o suor né do nosso trabalho proporciona quando tem nosso senhor manda chuva é assim valeu gente boa cheiro para vocês no oco do zói na tábua do queixo se inscreva aí no nosso canal se você gosta dessas coisas aí também compartilhe divulga com seus amigos vamos fazer crescer esse canal museu do agricultor para que a gente sempre consiga é mostrar essas coisas a vocês ou pedir mundo da confusão é agora que tá botando fígado de irmão é porque aqui eu já tirei um bocado parece que aquele roubo foi um roubo abençoado depois que o cabra roubou o jirimão o pé de jirimão manifestou-se mesmo valeu gente boa cheiro para vocês